Seguinte, vamos falar agora sobre o Maurício Meireles, que ele se enfureceu e expulsou o entrevistado, foi isso, Su? Isso mesmo, viu? O entrevistado que, na verdade, né, tipo, até que deu um motivozinho ali pra ser expulso do programa, isso que não acontecia, não tinha acontecido ainda no podcast dele, mas dessa vez ele acabou pedindo pra esse convidado se retirar devido ao palavreado do entrevistado, né, minha gente? Olha só, o que aconteceu no seu programa, enquanto ele tava, ele que já entrevistou aí várias personalidades do meio artístico, e aí foi entrevistar o rapper e ele foi super mal educado na hora da entrevista, mandando, inclusive, ele tomar lá naquele lugar, né? Ele que é considerado o rapper, o rei das rimas e tudo, acabou não dando muito certo as rimas dele e mandando o Maurício tomar lá naquele lugar. Ele tava finalizando a transmissão do podcast e ironizou a participação do rapper, afirmando que ele era muito simpático, só que o contrário, né? Após essa pequena discussão, o rapper em questão, o nome dele era Chamuel e chamou o diretor do programa de Bunda Mole e ainda confessou, eu quero muito ir embora, gente, desse programa, né? E o apresentador, então, afirmou que ele podia ir e contou ser a primeira vez que ele tava expulsando alguém do podcast. E quando o Maurício levantou, inclusive, para tirá-lo da poltrona, o rapper chegou a ameaçá-lo, dizendo o seguinte, se você encostar em mim, você tá fudido. Olha que coisa, né? Vamos, amiga, cuidado com palavreado. Não é? É que você se empolgou aí. Eu me empolguei. Vamos ver o vídeo do momento que acontece? Olha aí, olha aí. O vídeo não tem palavreado não, né, produção? Tá, você surou, né? Beleza, vamos ver. Porque, por causa do meu trabalho, o trabalho dessas pessoas tá junto, mano. Você já gaguejou umas três vezes, irmão? Qual é o seu trabalho? Meu trabalho é exatamente gerar uma notoriedade pra você, porque se não tem o meu trabalho, não existe você. Defina a notoriedade. Notoriedade é você tá aqui, mano, respondendo pergunta a mim, mandando eu uma porrada de letra, que ninguém tá nem interessado. Eu não vou, eu não vou. Vai embora, eu vou te arrumar. Se você encostar em mim, você... Não, eu vou encostar, você vai encostar no meu sofá. Gente do céu. Tá vendo só? E assim, o Maurício Meirelles, ele é conhecido por fazer trollagens, mas nesse caso, ele ficou puto real, né? De verdade. Porque o Samuel, ele é conhecido como o rei das rimas. E em um dos momentos aí da entrevista, ele realmente disse, vai tomar nu, entendeu? Ainda bem que você censurou agora. É importante. É importante, né? Olha, ele perguntou se o humorista tava fazendo uma crítica social e ele afirmou que sim. Tá falando que os MCs de batalha, né? Que são os MCs de rima, tão todo dia aí no corre, no foco, no chão, na luta, que muitas vezes tão deixando de ver a família, de ficar com a família, de fazer outra coisa e tudo, se esforçando, dando a vida pelo sonho. E você tá chamando todos eles de burro? Começou por aí a discussão deles, né? Aí no podcast. E logo na sequência, ele disse, e o cara que tá dando a vida pela família não tá xingando a mãe dos outros, entendeu? Pontuou o Maurício, né? E o rapper acabou rebatendo, fazendo várias piadinhas e uma delas mandando ele tomar lá naquele lugar. Foi quando o Maurício não gostou e pediu pra ele se retirar do programa. E tem um pronunciamento aí do Maurício Meirelles a respeito do assunto. É vídeo ou é texto, produção? É vídeo? É vídeo? Vamos ver? Olha só. Pessoal, deixem o Samuel em paz. Deixem o Samuel em paz. O que que acontece? Ele foi no programa, jogando a réu agora, ele foi no programa e ele tentou render, ele tentou fazer um sarcasmo, aí não foi nada combinado, nada combinado. Ele foi fazer um sarcasmo, aí eu fui subir o sarcasmo e a coisa ficou daquele jeito. Afinal, acabei de mandar uma mensagem pra ele, mandei ele tomar no ar e a gente tá dando risada. Então assim, deixe o moleque em paz. Moleque é maneiro, não é pra bater no moleque. Moleque tá aí, levando a vida dele, tá ligado? É isso. Um abraço, Samuel. Samuel não é b-bullying, seria... Ah, não gostei, fizeram as pazes. Ah, não. Ah, próxima pauta. É que nem a gente aqui, né? Não é? Ah, fizeram as pazes, não, tem que render o negócio. É porque, na verdade, todo mundo pensa que a gente, todo mundo aqui briga, mas quando termina o programa, vai todo mundo comer bolo, vem aqui, ó. É isso, todo mundo se cheira depois. É isso, briga de verdade. É verdade, amiga, é isso mesmo. É isso. Bem...